Obrigado, vereador. Presente. Vereador Arnaldo de Bogo. Presente. Presente, Arnaldo de Bogo. Vereador Bruno Nezutti. Vereador Arnaldo de Bogo. Nossa, tá um barulho. Vereador Arnaldo de Bogo, presente. Melhorou. Vereador Arnaldinho, presente. Vereador Bruno Nezutti. Vereadora Dona Arlete. Vereadora Dona Arlete, presente. Presente. Vereador Ivan Carline. Presente. Vereador Miri Montibeli. Presente. Vereador Oswaldo Maturano. Presente. Vereadora Patrícia Cresado, presente. Vereador Pernichico Sigueira. Isso. Pronto. Pronto. Vereador Professor Pedro Sando Matos. Graças a Deus, presente. Presente. Vereador Arnaldo Almeida. Vereador Arnaldo, presente, secretária. Presente. Vereador Ricardo Kevai. Vereador Ricardo Kevai, presente, secretária. Vereador Rogério Cardoso. Presente, minha amiga. Presente. Vereador Tia Nilma. Tia Nilma. Vereador Valdir do Restaurante. Presente. Presente. Vereador Zé do Renascer. Presente. Presente, presente. Quinze vereadores e vereadoras presentes. Quinto, não. Quatro presentes e três almeiras. A vez do Cora, a sessão foi aberta. Convido o vereador. Depois, calma. Fazer a leitura da Bíblia. Vereador Mirim. Boa tarde a todos. A palavra hoje está em Eclesiastes 11, 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém. Amém. Graças ao professor Edilson, meu líder. Sr. Presidente, eu quero aqui expressar o que já foi feito de modo reservado, a solidariedade ao vereador Kiabai, pela passagem ontem do pai dele, que foi descansar nos braços de Deus, o meu amigo, meu irmão, Alci Kiabai. Eu gostaria de que a nossa casa prestasse uma justa homenagem a ele, de modo muito especial, que trabalhou muito pela maçonaria universal, da maçonaria do Espírito Santo, e trabalhou muito para a sociedade capixaba, tanto para Vitória quanto para Vila Velha. E uma homenagem a ele também, estender a homenagem a todas as pessoas vítimas desse vírus cruel, que é o vírus do coronavírus, que causa a Covid-19. Então, assim, com muito respeito, com muito coração, com coração muito cheio de amor e de energia de Deus, que esse momento de silêncio nosso possa ser um suporte, um amparo, uma palavra de apoio para o nosso amigo e nosso irmão, o vereador Ricardo Kiabai, extensivo aos familiares também que estão sofrendo com o problema do coronavírus. Senhor presidente, pela ordem, queria acrescentar... Presidente. Feito a nosso irmão e amigo e companheiro Ricardo Kiabai e a família. Agradeço a sua irmã e companheiro Ricardo Kiabai. Amém. Peço ao segundo secretário de lei a ato anterior. Boa tarde a todos. Ata da 38ª sessão ordinária realizada em 6 de julho de 2020. Terceira sessão legislativa, 18ª, legislatura da Câmara Municipal de Vila Velha. Sessão ordinária. Ao 6º dia do mês de junho de 2020, em sua sede, reuniu-se da Câmara Municipal de Vila Velha sobre o presidente do vereador Ivan Carin, secretário-secretário de Patrícia Antônio de Motivés, primeiro e segundo secretário, registrada a presença do senhor Zediz, Adeil Sotissup, Fernadelson, Arnaldio Bogo, Lourenzut, Dona Arlete, professores Santos Matos, Oswaldo Maturano, Pedro Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Quiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do restaurante, Zé do Renascer, registrada a ausência e justificada do senhor e o professor Hélio Sandmar. Havendo o código de remédio para a abertura de sessão, o presidente solicitou o vereador Míri Motivé que fizesse a leitura de um texto bíblico. Em atendimento ao que o presidente fez uma resolução 480, que foi feito de imediato. Prosseguindo, o presidente solicitou ao 2º secretário que fizesse a leitura da sessão anterior. Depois de lhe discutido, foi aprovado o primeiro lado dos oradores presentes. A seguir, o presidente solicitou ao 1º secretário que fizesse a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente solicitou ao 2º secretário que fizesse a chamada dos oradores inscritos. Pela ódio do vereador Anadel, solicitou a supressão do horário dos oradores. A presidência, então, passou para a ódio do dia, solicitando ao 1º secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para efeito de coro. Procedida a chamada foi a meia de podido por 16 senhores vereadores. Na veia do coro, o presidente solicitou ao 1º secretário que fizesse a leitura do processo de condições na pauta da ódio do dia. Discussão e votações de emergência do processo número 253020, iniciativa do vereador Chico Siqueira. Contendo que o é direito que dispõe sobre a mentalidade de estabelecimentos públicos e privados que prestam atendimento presencial ao público, utilizarem termômetros digitais para aferimento da temperatura de seus usuários, clientes e funcionários. Discussão e votação de emergência do processo número 257420, iniciativa do Ivan. Contendo que o é direito que dispõe sobre a mentalidade de utilização de máscara de proteção expiratória no ano do município de Vila Velha. Discussão e votação do processo número 247520, iniciativa do prefeito municipal, contendo o veto integral da autógrafo de lei número 416020, que dispõe sobre a coleta, reaproveitamento e desenvolvimento de vegetais, frutos e legumes, manipulados, supermercados, hot foods, quitandas e feiras líticas. Segundo discussão e votação, processo número 189920, do prefeito municipal, contendo o veto de lei que dispõe sobre a diretriz para elaboração e execução da lei orçamentária anual por exílio financeiro de 2021. Requerimento de redimbo de urgência simples, iniciativa do vereador Arnaldo de Bogo, para apresentação do processo número 492119, de sua autoria, contendo o projeto de lei que denomina de Jefferson Stange, a via pública conhecida como a Avenida Central, situada no ativamento Colina de Vila Velha. Requerimento de redimbo de urgência simples, iniciativa do vereador Patrícia, para apresentação do processo número 454020, de sua autoria, contendo o projeto de lei que altera para engenheiro Henrique Cali Júnior, na reunião da Rua 4, situada no bairro Ataíde. Encerrado o adiudio, o presidente do senhor, ao primeiro secretário, que vai ser leitura da pauta da próxima sessão, processos número 454019, 492119, 247520, 262420 e 262520. A seguir, o presidente do senhor, ao segundo secretário, que vai ser chamado por explicações pessoais. Não houve ador escrito, nada a mais a Avenida Tatar, o presidente do senhor, à sessão 1731, antes, porém, convidou o senhor Jardim para após o exército de horário regimental. A seguir, mandou proceder a lavatura à ata, que depois de lhe discutida, vai aprovada pelos membros da mesa diretora. Senhor presidente, a Ata Lira. Coloca a ata em discussão, ata. Se há discussão, em votação. Já dou o seu favor, faz com o dedinho. Aprovado. Peça à primeira secretária. secretária. Faça de tudo, expediente interno e interno. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que o senhor registrasse com a presença. Presidente, a vereadora Tchanim vou pedir para registrar a presença dela. Expediente interno. Indicação número 2658, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677 de 2020. Vereadora Patrícia Crisanto. Indicação número 2680, 2681, 2683, 2684 de 2020. Vereadora Ivan Carnini. Indicação número 2689, 2683, 2680, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2698, 2699, 2702, 2703 e 2704 de 2020. Vereadora Patrícia Crisanto. Vereadora Patrícia Crisanto. Processo número 2678, 2020. Vereadora Patrícia Crisanto. Processo número 2679, 2020. Vereadora Patrícia Crisanto. Processo número 2686, de 2020. Vereador Bruno Lorenzucci. Processo número 2695, 2020. Vereadora Patrícia Crisanto. Processo número 2696, vereadora Patrícia Crisanto. Processo número 2701, 2020. Vereadora Patrícia Crisanto. e processo 2702-2020, criadora Paz Crisão. Expediente externo. Ofício número 148-2020, Gabinete Prefeito, encaminha esta Casa-Lei. Processo número 2664-2020, Iniciativa do Prefeito Municipal, contendo veto. Presidente, expediente interno, externo, mido. Lido, expediente interno, interno, vamos passar. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, temos alguns assuntos serem discutidos nesta tarde. Eu peço a suspensão do horário dos juradores. De boa salença, regimental, coloca o senhor Fernando Vendor, só a favor. Vai ser assim, com o dedo. Aprovado. Peço a primeira secretária, que faz chamada do senhor de compra, do senhor Fernando Vendor. Fala, boa salvação. Sim, hoje a gente vai... Oi? Hoje a gente vai... Vereador Adelso Artesup. Presente? Não, rapaz. Presente. Gostaria de só licitar, fechar o microfone, por favor. Vereador Adelso Artesup. Presente. Vereador Adelso Pereira. Presente. Vereador Arnaldinho Borgo. Arnaldinho Borgo, presente. Vereador Bruno Andenzucci. Vereador Dona Arlete. Vereador Dona Arlete, presente. Vereador Ivan Carline. Presente. Vereador Mirim Montebele. Desculpa. Presente, presente. Vereador Eduardo Maturano. Vereadora Patrícia Crisanto, presente. Vereador PM Chico Siqueira. Pronto. Vereador... Professor Elsonio Marcos. Vereador Ginaldo Almeida. Presente, senhora vereadora Patrícia Crisanto. Vereador Ricardo Cabai. Vereador Ricardo Cabai, presente. Presente, vereador Jair Cardoso. Presente. Presente, vereadora Tia Nilma. Vereadora Tia Nilma, presente. Vereador Valdir do Restaurante. Presente. Vereador Zé do NAC. Vereador Zé do NAC, presente. 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 Quinze vereadores, vereadoras presentes e dois... Coro, peço a vossa excelência a ler o primeiro plano da pauta. Presente. Presente. Vereador... Vereador Maturano pediu para registrar a presença dele. Vereador Maturano, vice-lida, bancada de Cobilândia. Obrigado. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sobre o número 4540 de 2019. Iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto. Poderam para a lei que denomina de engenheiro Henrique Cali Júnior Via, situado no loteamento Colinas de Vila Velha, no bairro Ataíde, neste município. Aparecer da Comissão de Justiça pela Legalidade da Matéria. Comissão de Políticas Urbanas pela Aprovação da Matéria. Comissão de Finanças. Coro, maioria absoluta. Votação nominal. Eu voto a Comissão de Finanças para dar o parecer. Vereador Helio Sando. Professor Helio Sando. Vereador Bruno Rosso e vereador Rogério Cardoso. Na ausência do vereador Bruno, voto como mesmo adoro o vereador Ana Adelso. Senhor presidente, recebo a matéria da mesa. A matéria de autoria da querida vereadora Patrícia Zanto. Contendo um projeto de lei que denomina de Henrique Valho Júnior, via pública situada no loteamento Colinas de Vila Velha, no bairro Ataíde, neste município. Embora, senhor presidente, haja controvérsias dali ser bairro Ataíde, porque aquela região é a região de onde eu provenho e, geograficamente, aquela região é bairro Nossa Senhora da Penha. Mas vamos aqui atender ao pedido entendido e nominado pela vereadora Patrícia, cumprimentando pela autoria do projeto e opinando pela aprovação da matéria. Passo a acolher o voto dos membros da comissão, meu amigo, meu irmão, vereador Rogério Cardoso. Como relator? Relator. Meu amigo, meu irmão, vereador Fême Chico Siqueira, membro adoro. Ana Adelso. Vereador Ana Adelso. Nosso novo Flamenguista convertido. Seus vereadores, voto como relator. Os três Flamenguistas da comissão votam de modo humano que sim. Em discussão, se parecer. Se há discussão, em discussão, a matéria. Se há discussão, em votação. A votação nominal, o senhor, por favor, responde sim. Agradecer aos vereadores. E o nosso amigo vereador Helio Sandro Maros, pelo mapa da prefeitura, presidente, pelo croqui, ali está com a Mataíde. Mas agradeço. Vereador Adelso Artsuper. Vota sim Adelso Artsuper. Sim. Vereador Ana Adelso Pereira. Vota sim. Sim, vereador Arnaldo Dimbogo. Vereador Bruno Lorenzucci. Vereadora Dona Arlete. Sim. Sim, vereador Ivã Carine. Vota com a vereadora Patrícia. Sim, vereador Miri Montebella. Sim. Sim, vereador Oswaldo Maturano. Vereador Maturano votou sim. Maturano sim. Vereador PM Chico Sequeira. Sim. Sim, vereador professor Alessandro Matos. Com muito medo da prefeitura ter chamado ali de Ponta da Fruta, mas o meu voto é sim. Vereador Reginaldo Almeida. Eu voto sim, secretário. Sim, vereador Ricardo Queabai. Voto sim. Vê na cabeça da Câmara do Pai. Vereador Rogério Cardoso. Voto sim. Vereador Etienne Nilman. Etienne Nilman vota sim. Vereador Valdir do restaurante. Voto sim. Vereador Zé Danacê. Voto sim. Primeira secretária. Vereador Arnaldinho Borgo vota sim, hein? Sim, vereador Arnaldinho Borgo, sim. Uma ausência do vereador Bruno Lourdes. Sr. Presidente, 16 votos favoráveis e uma ausência. Aprovado. Próximo projeto. Agradeço o voto de todos os vereadores e vereadoras. Discussão e votação em regime de urgência do processo protocolizado sobre o número 4922 de 2019, de iniciativa do vereador Arnaldinho Borgo, contendo o prédio de lei que denomina Jefferson Estange, a via pública conhecida como Avenida Central, situada no loteamento Colina de Vila Velha, no bairro Atalho de Leite do município. Aparecendo a Comissão de Justiça pela Legalidade da Matéria, Comissão de Política Urbana pela Aprovação da Matéria e Comissão de Finanças. Coro maior e absoluta, votação nominal. Comissão de Finanças, para dar o parecer, professor e vereador Helio Sando, vereador Rangelo Cardoso, como membro adoro, coloco o vereador Valdir no restaurante. Sr. Presidente, recebo a matéria da mesa. Avoco a matéria para relatar. Parabenizo o autor da matéria, vereador Arnaldinho Borgo, que homenageia uma família importante do bairro Nossa Senhora da Penha, a família Estange, homenageando a memória do Jefferson Estange. O vereador Arnaldinho Borgo é uma pessoa que tem uma relação próxima à comunidade ali, e que é a comunidade de minha origem. E gostaria de agradecer, de modo muito carinhoso, por essa homenagem que também me contempla, vereador Arnaldinho, no seu projeto. Porque é uma pessoa dali, é uma pessoa que viveu a realidade ali, é uma família dali, que trabalhou e trabalha duro para aquela comunidade se desenvolver. E com a pressa do centenário presidente de Alvorada, que é o nosso segundo secretário, eu vou retardar o meu relato e relatar pela aprovação da matéria, parabenizando o autor. Como vota o vereador Rogério Cardoso? Com o relator. Como vota o vereador da região também, Valdir do restaurante, grande vereador? Com o relator também. O senhor presidente devolva a mesa, aprovado por três votos a zero, com muito gosto na comissão de finanças. Em discussão, se parecer, se há discussão, é de sua matéria. Se há discussão e votação. O senhor nominal, o senhor vai dar o seu favor, responde sim. E daí? Vereador, adeus, sorte super. Adeus, sorte super, vota sim. Vereador, Arnaldinho, senhor. Vota sim. Adelso Pereira, vota sim. Vereador... Arnaldinho Borgo. Vereador Arnaldinho, vota sim. Vereador Bruno Lorenzucci. Vereador Dona Arlete. Vereador Dona Arlete, vota sim. Vereador Ivana Carline. Sim. Vereador Mirim Montivelli. Também sim. Vereador Oswaldo Meitrano. Sim. Vereadora Patrícia Guizaldo, sim. Vereador Permitido Siqueira. Sim. Sim, vereador professor Alessandro Matos. Também sim, com muito louvor. Também sim, vereador Ricardo Quiabai. Sim. Vereador Reginaldo Almeida. Vereador Reginaldo, vota sim, secretária. Vereador Jair Cardoso. Sim. Oi. Vereadora Tia Nilma. Vereadora Tia Nilma, parabenizo o autor dessa matéria e voto sim. Sim, pede o Lucas para tecer, por favor. Sim, vereador Valdir do Restaurante. Voto sim. Vereador Zé do Renascê. Voto sim. Zé do Renascê, vota sim. Senhor presidente, 16 votos favoráveis e uma ausência. Aprovado, próximo projeto. Discussão e votação única do processo protocolizado sob o número 2475 de 2020, de iniciativa do prefeito municipal, contendo veto integral, top de lei número 4.160 de 2020, que dispõe sobre a coleta, reaproveitamento e destinação de resíduos provenientes de vegetais, frutas e legumes manipulados. Em supermercados, as de frutos, quitandos e feiras livres no âmbito do município de Bela Véria e da outras providências de autoria do vereador, professor Alessandro. Parecida com a comissão de justiça pela rejeição do veto, contrário a parecer técnico que opinou por sua manutenção, agora a maioria absoluta para a rejeição. Votação nominal. Em discussão, o parecer da comissão de justiça pela rejeição do veto. Senhora, discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, é apenas para dizer que não existe regimentalmente parecer técnico da comissão de justiça. O que existe é parecer da comissão de justiça. São os três membros que têm a obrigação legal e pública de responderem pela comissão. E que se manifestaram pela rejeição do veto. Porque os argumentos do veto que vieram da administração municipal, eles terceirizam a empresa que hoje tem o contrato do lixo, a responsabilidade de fazerem esse tipo de ação sem ter um respaldo legal. E nós estamos na lei colocando a questão ambiental como prioridade e para que façamos aí o devido tratamento desses alimentos. Então, e que podem, inclusive, serem, terem situação até de serem aproveitados por pessoas mais pobres. Então, eu peço o voto não ao veto na forma do parecer da comissão de justiça. Não ao veto e desconhecendo esse parecer chamado de técnico que não existe no regimento da casa. Vamos votar com o senhor. O senhor vai votar em votação. Os vereadores, o senhor, a favor, pelo mandamento do senhor, vai responder sim. Quem quer votar com o vereador Elio Osandro, vota não. É, vota não, hein? Vereador, cadê isso? Vota, subiu. É não. Vereador Adelio Guerreiro. É não. Vereador Maranhão Dinho Borgo. Arnaldinho Borgo, vota não. Vereador Maranhão Dinho de Alente. Vereador Adelio. Vereador Adelio. Vereador Adelio. Liga-me para a porta. Você pode me ligar ou não. Vereador Adelio. Não. Não, vereador Ivan Carline. Eu voto não com o meu amigo, meu líder, professor Eronçã. Vereador Miri Montebele. Também não. Também não. Vereador Oswaldo Maturano. Acompanhe o nosso líder da bancada de Cobilândia, já que sou vice-líder. Vereador Patrícia Crisanto. Não. Vereador Pemichu Siqueira. Voto com o vice-líder e com o líder. Vereador professor Alessandro Matos. O voto é sim para o meio ambiente e sim para as pessoas que são pobres. E voto não, velho. Vereador Edinaldo Almeida. Vereador Edinaldo, vota não, secretário. Vereador Ricardo Queabai. Vereador Ricardo Queabai, vota não. Vereador Jair Cardoso. Voto com o meu líder de bancada. Vereadora Tia Nilma. Vereadora Tia Nilma. Voto com o meu vice-líder. Vereador Maldir do restaurante. Voto não. Vereador Zé Dena, Cê? Sei não. Sei não. Voto não. Seu presidente, 15, 16 votos contrários e uma ausência. Vereador Zé Dena, Cê? Gostaria de me inscrever em explicações pessoais, por favor. Eu também, senhor presidente, quero requerer minha explicação pessoal. Discussão e votação única do processo protocolizado sob o número 2624 de 2020, de iniciativa do vereador PM Chico Siqueira. Contendo moção de aplauso ao major PM Patrício Bernabé Fiorin. Coro, maioria simples, votação simbólica. Discussão e votação única do processo protocolizado sob o número 2625 de 2020, de iniciativa do vereador PM Chico Siqueira. Contendo moção de aplauso ao tenente coronel PM Emerson Henrique de Jesus Marques. Coro, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, será discussão. Vota só, de redução, por favor. Só fazer com o dedinho. Aprovado, próximo projeto. Encerrada a pauta, presidente. Associação, a pauta da processão. Sr. Presidente, os processos serão encaminhados à comissão de resposta. Ouvido, esqueça, que é o que é bom aí. Ouvido, na explicação pessoal, vereador Anadelson. Primeiro vereador Anadelson. Por cinco minutos. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, boa tarde para todos. Cumprimento a mesa. Cumprimento os vereadores aqui presentes. Mas hoje a nossa fala aqui, presidente, é um pedido ao governador Renato Casagrande. Eu tenho relatos e telefonemas que paciente, depois de liberado dos hospitais, após fazer alguma cirurgia de internamento, estão ficando 10 a 12 horas no hospital esperando a transferência de ambulância. E não está ocorrendo essa transferência. Hoje mesmo, nós recebemos um telefonema de um funcionário da garota, um ex-funcionário. A mãe dele foi liberada há 10 horas e a ambulância não foi buscar essa pessoa. Eu liguei para o Rafael, coordenador de saúde de Vila Velha, solicitei a ele que ele pudesse fazer essa busca e buscar essa pessoa no município de Vila Velha para trazer para casa, porque o medo da família era que essa senhora contraísse o Covid-19 internado no hospital São Lufas. Então fica aqui o nosso apelo ao governador Renato Casagrande, que tem dinheiro para fazer, recebeu dinheiro do governo federal para cuidar da saúde, para cuidar das pessoas e nesse momento que as pessoas tanto precisam, o governador está deixando a desejar. Fica a nossa cobrança. Agora nós estamos pedindo que o governador Renato Casagrande possa avaliar, junto com o seu secretariado de saúde, essa situação dos hospitais de Vila Velha do estado, que esses pacientes que após quem é alta, eles não permaneçam no hospital, porque o risco de contaminação é muito grande do Covid-19. Temos várias pessoas morrendo e tem várias pessoas que possam ser contaminadas, devido a essas pessoas que ficam lá aguardando uma vaga para a ambulância pegar e trazer para as suas casas. Então, meu presidente, fica aqui esse relato. Isso que eu estou falando é baseado no telefonema que eu recebi hoje, mas a semana passada aconteceu o mesmo fato e a gente também, junto com a Secretaria de Saúde, a gente resolveu o problema, mas a responsabilidade é do governo do estado. E aqui faço esse pedido que o governo, junto com o seu secretariado, possa ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Muito obrigado e boa tarde para todos. Próximo vereador, o vereador Ricardo Cabal, por cinco minutos. Presidente, pela ordem. Ricardo Cabal, por cinco minutos. Só me diga, vereador. A palavra pela ordem. Ricardo Cabal, por cinco minutos. Boa tarde, colegas. Quero aqui manifestar, primeiro, a minha satisfação e alegria de ver, de volta ao nosso convívio, a essa Casa de Leis, o vereador Helio Sandro, passou por momentos difíceis de saúde, e agradecer pela homenagem feita ao meu pai e seu irmão de maçonaria. Mas, lamentavelmente, senhores, eu quero só fazer aqui um registro, lamentavelmente o meu pai não teve a mesma sorte. Nos últimos 15 dias eu convivi com o sofrimento do meu pai perante esse vírus, essa coisa horrorosa, e posso dizer assim, é de experiência própria. Esse vírus, além de ser extremamente agressivo fisicamente com quem o tem, o vereador Helio Sandro pode falar um pouco sobre isso, ele sobreviveu a esse vírus, ele também é extremamente, vamos dizer assim, malvado, vamos assim dizer, com as famílias de quem está no hospital, porque, do ponto de vista psicológico, é uma coisa terrível. Eu internei o meu pai, primeiramente no hospital, lá no evangélico, depois tive que, no dia seguinte, transferi-lo lá para o médico sênior, e, assim, desde o início eu observei claramente que os médicos que eu conversava, estavam assim, meio que eu sentia um certo desespero, porque, apesar de todo o profissionalismo, apesar de toda a competência, o vírus age de forma diferente, em pessoas diferentes, então a gente percebia claramente que não havia uma segurança na cura. Havia, sim, algumas possibilidades de tratamento. E eu falo que a gente sofreu muito a família psicologicamente, porque, em função do isolamento social, eu, meu pai e minha mãe estavam afastados já, eu não dava um abraço no meu pai há uns quatro meses. Ele ficou doente, eu não pude visitá-lo, ele foi para a UTI, faleceu, eu não pude vê-lo, eu não pude dar um último abraço, um último beijo no meu pai, enrolaram ele num saco, colocaram ele dentro de um... Esse é o procedimento, né? Dentro de um caixão, e os poucos que puderam estar no seu sepultamento, os poucos familiares, só eu, meu irmão, somos só eu e ele como filhos, e os nossos filhos, tiveram ainda que ficar distante do caixão e vendo ele ser sepultado. Então, assim, uma coisa... É uma coisa que eu nunca imaginei em passar por esse momento na minha vida e não desejo isso a ninguém, nem se eu tivesse inimigos. Então, assim, é muito triste. E o que é mais triste? Apesar de tudo isso, apesar dessa calamidade na saúde das pessoas, dos brasileiros, no mundo, e aqui também, da população de Vila Velha, ainda eu percebo gente, sabe, aqui de fora, sabe, usando as redes sociais, politizando essa situação, sabe, esquerda, direita, pró, contra Bolsonaro, é muito lamentável isso, né? Porque deveria estar direcionando a sua alergia, a sua atenção, para contribuir para salvar vidas e não usar isso politicamente, que eu acho isso uma coisa horrorosa. E dizer aos senhores, agradecer pela homenagem também que fizeram ao meu pai no início dessa sessão, tomem muito cuidado, porque isso não é brincadeira. Eu senti, não na pele, mas muito próximo da minha pele, eu acho que o Eliossano pode também dar um testemunho a respeito. Então, assim, a coisa é séria, é muito séria. E, no mais, dizer que fui honrado de ser filho do seu Alcíquia Baio, uma pessoa digna, honesta, um excelente esposo, 59 anos de convivência com a minha mãe, um excelente pai, e que o Deus o tenha, e que ele fique em paz. Muito obrigado, vereadores. Vereador Reginaldo Almeida. Sr. Presidente, me perdoe. Eu peço ao vereador Reginaldo Almeida, se o vereador pudesse fazer pela ordem, porque eu preciso dar sequência ao pronunciamento do vereador, que é a BAI. É importante para mim. Eu falo depois de Vossa Excelência, se o presidente permitir, sem problema, vereador. Eu agradeço a Vossa Excelência. Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu não imaginava que fosse falar depois do vereador que a BAI. Mas a minha primeira palavra aqui é de muita gratidão a Deus, porque os momentos pelos quais eu passei, eles eram incertos. Não havia perspectiva de natureza otimista para que eu retornasse a essa casa. as perspectivas eram extremamente desfavoráveis a mim. E eu tenho muito orgulho de dizer que fui tratado pela rede pública de saúde da cidade. Fui tratado pelo SUS, fui tratado pela Secretaria de Saúde, extremamente bem gerida pelo secretário Jarbas Assis, auxiliado pela doutora Gleide, que foi esposa do Edwin Caroni, filho de Gilson Caroni lá de Cachoeiro, e por doutor Geraldo Queiroz, dois ex-secretários de saúde. E vi o quanto a rede pública de Vila Velha tem dado tudo de si para oferecer à população. O fato, senhor presidente, é que nós estamos numa pandemia, uma pandemia mundial, um vírus, como o vereador Queabai falou, assassino, que não escolhe vítima, que sabota a gente, que tenta tirar nossa alma, que tenta tirar da gente a expectativa o interesse pela vida. É um vírus traiçoeiro, um vírus covarde, um vírus duro. Então, assim, eu suplico, suplico para os meus amigos e meus irmãos vereadores. As UTIs na Grande Vitória estão totalmente lotadas de pacientes, os médicos, enfermeiros, todas as estruturas de hospitais, nós temos um grande número de profissionais de saúde que morreram, que já foram abatidos. eu suplico que a gente some forças para poder ajudar as autoridades a resolverem os problemas, porque nós fazemos críticas para destroçarmos o SUS, que é o melhor sistema de saúde pública do planeta. Isso não nos fará crescer como políticos, isso não nos ajudará a suplantar essa pandemia maldita que está aí, senhor presidente. Então, assim, em nome dos que faleceram, em nome dos que restam vivos também e que estão lutando pela vida, eu suplico que a nossa casa tenha um período de tolerância, um período de trégua, um período de empatia, um período de sensibilidade com as autoridades de saúde que estão sofrendo muito porque é muita gente ao mesmo tempo sendo levada para os hospitais. lamento muito a perda da vida do meu amigo, quanto eu rezei por ele, quanto eu tentei pedir a Deus por ele e falei com o vereador que a gente estava em oração pelo Alci. Eu lamento muito porque eu queria ter reencontrado ele, eu queria ter abraçado ele, como queria agradecer muito aos vereadores que me foram solidários nesse período difícil e dizer que tenho muito orgulho de estar do lado de vossas excelências. Na mesma vida ganhei duas, seu presidente. Eu volto para poder sombrar, para poder ombrear, para poder somar com os meus amigos de forma maior. Mas eu que sou um vereador que tenho tido um comportamento muito à vontade nessa casa, peço que respeitemos os esforços da administração municipal na área da saúde que têm sido extraordinários e que chegaram à condição de me curarem. Eu só fui internado depois de superar a Covid para poder tratar de problemas respiratórios. Mas a saúde de La Velha está sendo conduzida com todas as faltas de condição que todas as administrações de saúde têm no mundo. Os americanos estão sofrendo de uma forma pior que os brasileiros. Agora nós não podemos agir nessa hora de forma precipitada fragilizando a autoridade sanitária seja municipal seja estadual ou seja federal. Precisamos agir com empatia senhor presidente. Esse é o meu pedido que faço a todos os colegas e perdão pela voz que está um pouco embargada pela emoção e pelos 40% de cada pulmão que é só o que está funcionando em mim até agora. Muito obrigado senhor presidente. Desculpe o vereador Reginaldo de Almeida por ter interrompido a excelência. senhor presidente eu queria agradecer a vossa excelência mas não poderia deixar de fazer esses dois registros que farei nesse momento. Primeiro vereador Ricardo que a vai nós estamos orando e pedindo a Deus pela sua família pelos seus familiares pelos amigos pela passagem do seu pai o senhor Alci sabe eu pude conhecê-lo um pouco mais como filho nesses dias por essa dificuldade que você passou junto à sua família e seu querido pai mais uma vez reitero os sentimentos e quero dizer ao amigo que perder um pai não é fácil perder uma mãe não é fácil imagina uma dor que deve estar assolando o seu coração e os seus familiares receba viu os nossos sentimentos e se posso falar em nome dos demais colegas porque o que vale nesse momento são os bons exemplos da saudade que ele deixou vereador professor Alessandro como é bom vê-lo de volta quero aqui dizer da alegria em vê-lo de volta ao nosso convívio vossa excelência faz muita falta na nossa casa quero aqui transmitir o meu abraço a vossa excelência dizer da alegria de tê-lo de volta com saúde se recuperando sabe e ouvir o testemunho que vossa excelência deu agora há pouco muito nos emociona e dizer que o que vale nessa vida é viver em paz é viver bem é respeitar o próximo e o semelhante porque como que esse vírus é cruel sabe ele ele seu presidente já concluo ele ele contagia uma pessoa uns ficam 30, 60, 90 dias lutando contra o vírus outros morrem em 2, 3 dias então eu quero aqui seu presidente agradecê-lo sabe mas dizer que estou muito feliz em rever o professor Olho Sandro no convívio conosco de volta e mais uma vez falar da alegria em poder transmitir essas palavras ao nosso querido vereador Ricardo Tiamaia muito obrigado pela ordem presidente só um minutinho vereador só um minutinho próximo vereador vereador Analdi Bogo ausente ausente declinou onde passar para o vereador Chico quero aqui também dizer o meu irmão amigo Ricardo Cabai peço que Deus abençoe você seus filhos sua esposa a sua família que Deus possa confortar eu acho que eu como já perdi meu pai perdi minha mãe é uma dor é uma dor muito grande que fica uma marca no nosso coração como Ricardo Cabai falou que ele ficou alguns meses você poderia dar um abraço um beijo no pai e até no último dia não poderia fazer a despedida isso é muito triste mas o que nós podemos pedir eu e minha família que conforte aos corações da sua família Cabai você seus filhos sua esposa toda a sua família que Deus possa abençoar tem certeza seu pai se foi mas ele deixou a marca aqui nessa terra um homem sério um homem honesto um homem que tem cumprido com as suas obrigações aqui na terra como trabalhador e como pai de família e lá no céu ele está com os anjos está com os anjos e assim eu peço que Deus abençoe toda a sua família vereador Helio Sando meu professor estou falando por favor estou falando estou falando calma vereador Helio Sando meu amigo meu irmão meu professor que estava aqui no plenário quando vocês estão todos aí no seu lugar o vereador Helio Sando aqui comigo no plenário como outro gerador como o 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 não é o vereador Eleusão, Eleusão é o amigo, é o irmão, é o companheiro e é o pai também. E eu pedi tanto a Deus, fiz questão de ligar várias vezes para ele, pedi tanto a Deus que Deus abençoasse ele, porque tinha alguém que precisava muito dele aqui. Não só Vila Velha, não Ivan, não nós vereador, não os amigos, mas ele tinha um anjo na casa dele, sua filha de 4, 5 anos, que precisava dele, a sua esposa. E isso, Deus, como o Eleusão disse, muitos com os mestres falaram que vai, é muito difícil voltar, mas o Eleusão voltou, porque ele tem muito o que fazer ainda para a nossa cidade de Vila Velha, para o nosso Espírito Santo e multa para fazer para a sua família. Por isso que Deus trouxe ele de volta, por isso que hoje é que está sentado ali, por isso que hoje eu tenho um abraço nele. Ah, não abraça, eu abracei. O irmão não tem defeito, amigo não tem defeito. O mais importante é que Deus estava com ele lá e como Deus está com ele aqui hoje também. Então, Elin, peça a Deus que Deus abençoe você, que foi um milagre de Deus, um milagre de Deus. E esse milagre só, se você teve, você sabe por quê, Elin? Porque você é importante para a sua família, para a nossa cidade. E que Deus abençoe você, Elin, e você sempre vai estar no meu coração, no coração da minha família e no coração do nosso povo de Vila Velha. E que Deus abençoe você. Pela ordem, vereador Chico. Presidente, queria pedir a todos, irmãos e irmãs, que hoje, quando nós formos fazer nossa oração à noite, possamos colocar o nosso irmão, vereador Kiabai, que acho que esse último ano não está sendo muito bom para ele. Ele não só perdeu o pai, como perdeu o filho. Botar o nosso irmão, o Helio Sandro. E eu queria também botar o meu amigo, o meu irmão, PM Morandi, que foi assassinado de forma brutal ontem. Estive no velório e no enterro dele hoje à tarde. E eu queria deixar registrado o meu sentimento a todos os familiares do PM Morandi. Obrigado. Assinou a sessão para o Cerrado, que Deus abençoe. Dona Leite, você só quer falar? Dona Leite? Dona Leite? Ei? Eu quero falar, presidente. Pode falar. Forta benção. Eu quero dizer a você, Ricardo, os meus sentimentos, que Deus possa estar te abençoando e guardando você dessa pandemia, que Deus é misericordioso. É só você segurar nas mãos dele, que ele vai te abençoar com toda a sua família. Não só todos a família, mas todos os meus colegas vereadores de todo mundo. E o professor Alessandro, é gratificante ver você sentado nessa cadeira. Para mim, é uma felicidade, porque a gente te ama e a gente precisa de você. Que Deus te abençoe, que ele te guarde. E se você voltou, que é para fazer o bem à nossa comunidade. A você também, Ricardo. Que Deus possa abraçar e abençoar todos os meus colegas vereadores. Que ele possa mandar bênçãos e mais bênçãos para todos os nossos colegas. Nada a ver em tratar, acendou a sessão por serrado. Que Deus abençoe a todos.